Eu te agradeço, meu Senhor Por mais um dia que tenha me guardado Eu te agradeço, oh Pai Tua grandeza é inevitável O teu amor é incomparável Só tua presença me satisfaz Quantas vezes eu errei E poucas são as que eu acertei E me perdoe porque sou humano E mesmo assim continua me amando Coloca os teus anjos pra me proteger Não tem nem como falar que não vou vencer Pois pra sempre estarás comigo Quando preciso é o meu melhor amigo Eu posso ter você também como irmão Que quando eu caio sempre me estende a mão Mas na verdade você pra mim é um pai Que me vigia e aguarda como sempre faz E com o pai pra sempre irei andar E mais de mais irei querer me espelhar Obrigado por estar aqui E te agradeço também por me ouvir Eu te agradeço, meu Senhor Por mais um dia que tenha me guardado Eu te agradeço, oh Pai Tua grandeza é inevitável O teu amor é incomparável Só tua presença me satisfaz Quantas vezes eu errei E poucas são as que eu acertei E me perdoe porque sou humano E mesmo assim continua me amando Coloca os teus anjos pra me proteger Não tem nem como falar que não vou vencer Pois pra sempre estarás comigo Quando preciso é o meu melhor amigo Eu posso ter você também como irmão Que quando eu caio sempre me estende a mão Mas na verdade você pra mim é um pai Que me vigia e aguarda como sempre faz E com o pai pra sempre irei andar E mais e mais irei querer me espelhar Obrigado por estar aqui E te agradeço também por me ouvir Salve, salve, VHS, Tô no reggae Então, quero ser bem preparado E usado por suas mãos Que um vaso novo de novo aqui não quebre mais não Ouça minha oração Dependo de ti, alivia-me Faça o que quiser de mim, perdoa-me Ouça-me Dependo de ti a todo momento na estrada Pra continuar minha jornada A minha jornada até o céu Quero o mel e não o fel Pois aqui quem vai ficar vai ir pro balanel Salve, salve Daê Vinic, conte comigo Reggae, VHS, eu te agradeço, Senhor Reggae, VHS, eu te agradeço, Senhor